Como eu dizei, puta Brasil, lança pra ela e vai aquele bocinho Ela quer ficar, ela quer ficar, ela quer ficar Quando eu passo no cristão, a buceta dela triste Ele se taca, pica, taca, 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 pica Ele se joga na cama e manda tu jantar por cima Mas se tá gostosinho, então faz a capaceta Que o meu amor, faz o cara pra você Ó pedido do patrão, ô maldinha tu me escuta Vem do jeito que quiser, mas vem com a jota Vem com a jota, vem com a jota Vem com a jota, o que eu sei que você quer O que eu sei que tu é puta Vem com a jota, vem com a jota Vem com a jota, vem com a jota Vem com a jota, vem com a jota O que eu sei que tu é puta Ela quer vir, ela quer vir, ela quer vir, ela quer pica Quando eu passo no cristão, a boleta dela risca Ele se taca pica, taca 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 pica Ele se joga na cama e manda a boleta por cima Mas se tá gostosinho, então vai calcar pra cedo Que homem é nó, já tu faz pra você Ó, pedido, duplação, ô jovinha, tu me escuta Vem do jeito que quiser, mas vem com a jota Vem com a puta, vem com a jota Vem com a puta, o que eu sei que você quer O que eu sei que tu é puta Vem com a jota, vem com a jota Vem com a jota, vem com a jota Vem com a jota, vem com a jota O que eu sei que tu é puta Vem com a jota, vem com a jota, vem com a jota Vem com a jota, vem com a jota, vem com a jota